Vamos iniciar agora um finalzinho de tarde aqui na praia de Iguaibura, Guarapari. Tá sem onda, o mar tá paradinho, tudo bom. Só não sei se tem peixe, mas vai acompanhando que vai dar bom. Olha isso, olha isso, ó. Que bacinho, cara. Quando não tem, manda fioga, galera. Tô muito embaixo. Na verdade, tô em cima do pesqueiro. Quase que um milagre. Bombeira. Sabe por quê? Porque não tem onda. Quando não tem onda, é mais perigoso. Cê tá doido. Cê tá doido, velho. Deixa eu ligar a câmera. Peguei enxova no camarãozinho. Durasoft, tá bom. Bonita enxova. Ó, aí, ó. E peixe atacando na minha frente ali, ó. Caramba. Tem pista com a minha frente ali, ó. Deve ser sábio, né? Aprende. Vem, 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 filha. Pode não. Pode não. Consegui ligar a câmera. Aí. Aí. Deixa eu aproveitar. Vou mostrar pra vocês. Mas é que eu dou um arremesso ali. Peraí. Um peixe grande ali, rasgou a água ali agora. Peraí que ele bate na minha linha, né? Não bateu, não vou mostrar pra vocês aqui. Caramba, galera. Vou mostrar o camarão na boca. Deixa eu vir aqui até o caiaque. Vou ficar na imagem maior. Peraí. Peraí, calma. Peraí de se bater, rapaz. Pegou doida. Vou bater o dedo, o dente no meu calcanhar. Aqui é lenha, tá? Tô sem botina. Vou botar a câmera aqui pra vocês verem. Olha na boquinha dela aí, ó. O Durasoft. Olha aí, ó. Fiz bonita aqui. Fiz batendo ali ainda. Olha aí, ó. Vamos pegar mais. Pegou, pegou. Pegou grande, galera. O que é isso? O peixão, galera. Fiz que isso é... Veja como é que puxa pra baixo, olha isso. Olha isso. Olha o peixão. Olha o barão gigante. Ó, com fé, hein? Mais uma jogou muito rápido pra cima e pra cima e pra baixo. Porque tem o peixe puxando. Tem o vento pra mim que ajuda a soprar. A corrente da maré. Caramba, velho. Feixão, hein? Vou pegar, hein? Pegou. Peguei. Eita lá, pulando. E garoto. Vocês viram lá? Minha nossa, velho. Nossa, soltou outra. O que que é isso? Soltou outra. Vou finalizar essa tarde com um peixe bom, hein? Pegou. 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 Essa é grande, galera. Tinha que sentar. Essa é bem grandona. O que que será isso? Não pulou, não, hein? Não pulou, não, hein? Eu tive que sentar que o Tony já tá puxando pra baixo. Peixe grande. Ó, tá correndo pra pedra. Não sei não, ó. Ajuda aí, ó. Nossa senhora, não solta não. Não solta não! Ai, tomara que seja uma sarda. Peixe brigão, ó. Peixe bom, galera. Tá lá, vamos lá. Ó, ó, ó. Peixe bom, ó. Muito perto de pedra aqui. Tá complicado, hein? Vou dar cara. Bora do mar. O que é isso aqui? O que é esse monstroengo aqui? Pegou de lado, é o que que foi então? É enxovar! É enxovar! Foi de lado. Mas é bonito, hein? Ó. Calma, calma, calma. Nós estamos com calma. Ó. Ixi. Tá forte ainda, rapaz. Eu sabia que vocês não iam me decepcionar. Assim que começasse ficar o finalzinho da tarde. Tá só começo. Nossa, tá gordo, hein? Amor! Sai, Júlia, hein? Caiqueiro! Peguei em pé, hein? Ó, ó. Tomou que pra dentro. Vem cá, vem, filho. Vamos lá, vem cá, vem. Cansou, cansou. Cansou, cansou. Cansou, cansou. Ih, 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 ih. Ih, 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 ih. É, galera! Vou mostrar pra vocês. Pera aí, pera aí. Vamos pra mais, hein? Ih, ih, ih. Vamos pra mais. A gente pega mais gente que escureça. Bora, bora, bora. A vagem 120 pra trás, ó. Nem pedalei, hein? O pé já bateu. Mal pedalei, hein? E é o quê? Deve ser enxovado, quer ver? Não, é o xixarrão. Aí. Tomou-lhe uma dentada aqui, ó. Tomou-lhe uma dentada agora. Calma aí. Olha lá, ó. Calma. Aí, ó. Tomou-lhe uma dentada, ó. Bora, 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 bora. Tem que correr. É, galera. Brincadeira bacana, né? Finalzinho de tarde. Vou mostrar pra vocês. Que coisa linda. Olha isso. Olha isso. Deus, obrigado. Por vir nos dar um final de tarde tão bonito como esse. Com peixe ainda. Obrigado a todos vocês. Que curtiram o vídeo. E ficaram até aqui. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Valeu. Cada remada um passo de fé. Juninho, o caiaqueiro, sua história é. Juninho, o caiaqueiro. O mar a explorar. Com o sol no horizonte, ele vai remar. Na pesca de caiaque, sua vida mudou. O coração renovado, a saúde encontrou. O mar do Brasil, ele é campeão. O vara e linha segue a missão. A vida é dela, quando se pode sonhar. No caiaque, ele encontrou seu lugar.